Oi Então é isso Não há como intervir Não há esforço Que pare que há de ser A cada instante Hoje é menos Mas o amanhã Que herda o meu partir Enquanto vejo o brilho Da aurora de quem vem Eu me pergunto O que vai ficar De mim E aqui O que vai restar No alvorecer Aos poucos vejo o tempo Tornar tudo aqui Um leve adeus Do jardim dela Que florescia aqui Deu seu espaço A um piso sem cor E o poeta Que eu costumava ouvir Já faz um tempo Que tive esse calor Enquanto o vento Leva embora as marcas De onde eu vim Eu te pergunto O que vai ficar De ti Pra mim O que vai restar No entardecer Os poucos vejo o tempo Tornar tudo aqui O leve adeus É verdade Após a tarde Disse Para a luz Do que eu vivi Vejo a noite De fim Deitar o que Restou De mim O que vai restar No entardecer Os poucos vejo o tempo Tornar tudo aqui Um leve adeus Os poucos vejo o tempo Tornar tudo aqui Um leve adeus Um leve adeus Que é um leve adeus Ah, um leve adeus E um leve adeus Amiga